E aí, Gumi, com os caralho! Fala no salão? Fala mesmo! Tô gravando, tio, tô gravando! Pera, 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 pera! Se não for pra mim gravar, tô escutar aí! Tava no salão do tempo, tá ligado? Ó, tava o Ceará, tava o B, Raí que o Santos, o Hugo, o Ender, o Ricardo, os caras no bom debate, falando que Yamaha era melhor pra dar grau, que a Honda era melhor pra dar grau, não sei o quê, e o Ricardo falou que tá tirando uma onda! Passou, passou, passou! Passou na Yamaha de Chabana, nova ronda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! E o Maico falou que ninguém me fez deu nada! Passou pela ronda de Chabana, Yamaha! Passou pela ronda de Chabana, Yamaha! Passou pela ronda de Chabana, Yamaha! Com o Mickey que falou que tá tirando uma onda! Os caras falaram que você é autógrafo, eu quero ver mesmo se é isso mesmo! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! Carola, Diego, o Mickey que está comi, igual é nó, é, pê! Acertando tudo que lança! Ô! Tentou outra! Seara que falou que tá tirando uma onda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda! Passou pelo Yamaha de Chabana, nova ronda!